Fala aí galerinha, beleza? Quem fala é o player? Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo divulgando servidores e vamos para os primeiros avisos aqui rapidinho Porque, cara, o negócio tá louco hoje Primeiramente, nesse servidor aqui que eu tô divulgando hoje, nesse sábado Se você tá vendo esse vídeo, ó, eu vou já falar a data certinho aqui pra vocês Que daí é bacana pra todo mundo, tá ligado? Deixa eu só pegar aqui a datinha gostosa pra você saber que dia que vai ter um evento gostoso nesse servidor, entendeu? E também, nesse vídeo aqui vai ter 4 case pra você se tornar VIP aqui no servidor Além do mais de prêmios que você vai ganhar com essas case Então, mano, tá uma delícia hoje, ó Sábado dia 20, vai ter um evento muito top aqui no servidor, não percam Vai ser muito bacana E hoje eu tô aqui no Fast Up, mas vamos para os primeiros avisos aqui, beleza? Série Divulgando Servidores tem dois vídeos no dia Um às 10h30 e o outro às 15h30 Aqui no caso 3h30, né, pra geral aí E no caso 3h30 tá sendo esse vídeo, né? Então, já teve um Divulgando Servidores aí, dá uma passadinha que tá da hora E vai ter 4 case nesse vídeo aqui Então, mano, fica atento aí que em algum momento vai aparecer uma key aí Que você vai tá ativando e ganhando uns prêmios gostosos, firmeza? E lembrando, galera, se você quer que algum servidor seja divulgado, mano Você envia no meu e-mail que tá aí na descrição aí, meu contato pessoal Que daí fica tudo de lixo, ok? Se você digitar aí no comentário aí, né Vai direto na minha caixa de spam E na caixa de spam ninguém vê Por isso que é bom mandar no e-mail Bora explorar esse servidor aqui Hoje eu tô aqui no servidor Fast Up Servidor do Mr. Charles F Bem da hora Que ele lançou aí, ó É, esse daqui é o dono Tá sempre um aqui, bem bacana E aqui tem as máquinas Olha só que da hora A gente tem a... Aqui, é... Como eu vou falar pra vocês? Esse servidor aqui, ele é... Como eu vou falar... Ele é completo, tá ligado? Tem spawners e máquinas Tem os dois Então, cara, isso é muito legal Tanto farmando com uma coisa Com duas Com um monte de coisa Você pode farmar pra ficar rico Isso é bem legal A gente dá barra ranks aqui E a gente já vê todos os ranks No caso, a gente começa a aranha Acho que da aranha pro zumbi Daí do esqueleto pro creeper Do blaze pro enderman E daí, próximo Caraca, tem muito Do guardião pro slime Do iron golem Pro ender dragon Entendeu? E se pá, vai ter mais rank ainda, né, véi? Tem um pouquinho aqui Nossa, cara Na boa Demais Eu tenho 50 mil ali E vamos pular aqui Peraí Opa Vamos ler ali o que tá escrito ali E, cara, da hora demais, mano Saca só Bem-vindo ao FastUp Está com alguma dúvida Entre em nosso suporte via TeamSpeakTS Adquira seu cash em nosso site Você dá barra site Daí você clica aqui Copia o link Coloca lá Adquire seu VIP E fica boladão no servidor, entendeu? E lembrando que sábado, dia 20 Vai ter um evento muito gostoso aqui Então não percam Firmeza? Beleza? Vamos dar uma exploradinha aqui gostosa Saca só que da horinha, mano Isso daqui Ali em cima aquilo ali é da hora também Mostra quantos jogadores on tem Isso é muito legal Olha o Golden Freeza do Dragon Ball Que da hora E aqui a gente tem a chave Fast A chave Book Tem a chave RankUp E também tem a chave Machine Que você ganha as máquinas E eu vou explicar pra vocês aí É... O cara ali sou eu mesmo, rapaz Quem perguntou o que era? O Tainagamer, ok Vamos ver aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui as máquinas Tem o combustível de 1 minuto Que eu acho que é o mais barato aqui Vamos dar uma separadinha E daí a gente tem a máquina de couro A máquina de ferro A máquina de estrela do... Nether, né? É... A máquina de slime E... Case Machine, né? Que eu vou abrir aqui com vocês Pra ver as máquinas que a gente ganha É... Cada máquina dessa daqui Ela jura... Ela gera... Jura... Ela gera durante um tempo Tanta coisa, entendeu? Que nem... Você pode ver ali o nível dela, né? Essa daqui é ultra raro Entendeu? Essas daqui são raras E essa daqui é comum Entendeu? Então vamos ver lá O que a gente ganha Porque, cara Mano, máquina é legal pra caramba Ó, e também tem aqui o... O que o mago faz, né? Mano, é bastante coisa pra ler Então você dá uma pausinha no vídeo aí Dá uma lindinha aí gostosa E tudo bem, beleza? E pelo... Pera aí Calma aí Que eu vou ler isso daqui Duplique o dano Ok Ah, com ele Esses magos aqui A gente coloca... Sabe esses encantamentos especial? Explosive Autorreparo É tudo ali que a gente encanta Então vamos abrir aqui, ó Eita, pega! Já consegui uma coisa boa Outra... Ô, consegui uma rara agora Caraca Tô com sorte Máquina de estrela Duas raras Três raras Beleza Consegui um três máquina raras E no mesmo momento que esse vídeo tá saindo Eu vou tá jogando aqui nesse servidor aqui Vou tá dropando minhas coisas pra vocês Que eu acho que isso vai ser bem bacana Então bora lotar essa bagaça, firmeza? Também vou tá aqui pra prints Então é bem bacana, ok? Esse vídeo aqui pode ter um atraso mínimo aí Disso aí Mas é porque está gravando... Eu tô gravando ele em cima da hora Então é por isso Vamos dar barra warp Vamos aqui na mina É, tem as minas aqui A gente só vai ser possível explorar a aranha Cara, tá bem da horinha as minas, né? Pequenininha e tal, né? Mas reseta rapidinho Então isso é bom É bem top Daí tem uns preços aqui das coisas Bem legal Essa daqui é mina aranha, né? Daí a gente não pode ir mais nenhuma Vamos aqui na loja do servidor A loja pra membros A loja pra VIP Eu vou... Eita! A esponjinha que joga a gente longe A loja pra VIP Fica tipo um segredo aí, né? Quem comprar VIP Vai ver aí como é que é, né? Você explora aí Quando você comprar seu VIPzinho gostoso E essa é a loja do servidor Bem gostosinha, né? Bem bacana Olha só Da hora, mano Ó o F aqui, ó De fast up Muito louco Tudo feito com pedra Minérios Da hora, mano Tá legal pra caramba Só veio pro Eduardo 5585 Só veio pro Luke13 Dá uma galerinha aqui Tem pouca pessoa aqui, né? Que veio Mas é por causa de uma coisa muito simples É que quando você não tem tag As pessoas não ligam pra você Tá ligado? O tag muda muito Mas, cara, de boa Tá uma galerinha aqui, ó Quem veio, beleza Tá até o Sidral ali Que é MC... 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 Que é o Master aqui É dono Então bacana Vamos coisar Vamos explorar esse servidor aqui ao máximo, cara Que eu acho que isso é muito da hora Vamos nessa aqui Warp Caixas É aqui, né? Tá certinho aqui as caixinhas Pra não abrir Quatro tipos de caixas Warp Terrenos Cara, essas esponjas que jogam a gente longe É muito legal Tem 79 jogador Vamos ver se a gente lota o servidor aqui ainda hoje Vai ser bem bacana E lembrando que esse sábado Vai ter um evento bem gostoso aqui, hein? Não percam Ó, essa pote aqui é legal, hein, mano Olha que da hora O cara é bem decorador mesmo Bem builder Ficou show Salve aí pro Mind Gamer também É nóis, mano Cara, da hora, mano Essas farms aqui Muito boa Vamos aqui na Warp Cadeia Caraca, Cadeia é o quê? Tipo... Hum... Um lugar bem tenebroso Hehehe Ô, legal Policial, não use hacks Senão eles prendem Ô, legal Não, cara aqui escondido O ajudante, ó Tá geral aqui Vamos na Warp Bigorna Vamos ver Ah, aqui do ladinho Ok Warp Farming Ah... Mano, esse lugar aqui é interessante demais, hein, mano Compre e vende seus itens para farmar Se estiver faltando algo Chama Staff Entendeu? Ô, da hora isso daqui Ó, aqui é o lugar Tipo, essa loja aqui é exclusiva Pra vender Farmar Mano, sei demais E aqui tá os itens que Aquelas máquinas que eu falei no começo do vídeo Farma, entendeu? E... Nossa, é bom pra caramba as máquinas Tô escrevendo tudo errado, mano Escrevi yes Colocando uma letra na frente da outra Tá feio isso O cara aqui, ó Alex Godin Um salve aí Mr. Charles Kevin Rodrigues Um salve aí também O Wesley Slick Ah, e agora eu tô com o tag youtuber Quer ver? Se eu chamar vai vir em geral, tá ligado? Ó, spawn Só que olha só Olha que diferença que tem isso, ó Eu vou digitar aqui Olha que diferença Tem até gente pedindo agora salve Olha só o tanto de gente que vai vir Cara, muito bom fazer esse teste Então eu vou falar aqui pra galera geral Quem tá pedindo salve, né? Zemarco Ijoe Caruso DanBR Victor15 Tales MC da Leste Wesley Slick Slaposka Mr. Christian JK Eu, Lucas Godin TXVX Exus E é isso, galera Tá geral aqui, bacana Olha que diferença, né? Vem até geral Muito bom Mas vamos continuar aqui, véi Que o negócio tá incrível Vamos ali na Warp Arena Olha só a arena aqui Todo mundo maluco morreu Vamos colocar esse kit aqui Que é o kit da aranha Então a gente já pega aquele cara ali, ó Eu vou te matar, rapaz Já ganhei uma alma já Warp Mercado Negro, mano Isso é muito legal Troque seus ossos por almas E suas almas por itens Clica com o botão direito Acabei de matar o cara ali, certo? Hum, minhas almas Aqui Trocar por osso Trocar loja de almas Ok, cadê? Ah, não, tá aqui, ó Loja aqui abriu Hum 15 almas Tem que matar 15 pessoas O louco, véi É bastante coisa, né? Mas também, né? Você tem que ir PVP, né, rapaz? Não é só pra ficar só de boa Tem que Trocar osso por alma Hum Da hora, mano, isso daqui É muito boa essa mecânica Você tem que ir PVP Matar os jogadores Pra você conseguir comprar outras coisas Tipo, itens melhores Entendeu? Porque saca só o nível desses itens aqui Que tem Já são bem bacanas, entendeu? Então Você é recompensado Por fazer tal coisa Saca só que nem aqui É proteção 5 8 Proteção 8 P8 Com inquebrável 5 É bom pra caramba Olha a espada também, cara Mas é Como eu falei, né? Você tem que jogar bastante Tirar um PVPzinho gostoso E saca só Esse jeito que ele fez aqui com água Tá vendo ali onde que é a tábua? Tá vendo ali, ó? Ali onde que tá aquele gerador de slime É tipo É uma forma automática, entendeu? Ela já cai aqui E aqui tem um funil que pega Entendeu, ó Quer ver? Saca só Tá vendo? Aqui é pra ter um funil Ou a pessoa fica aqui também, entendeu? Que daí já fica automático Esse é o jeito de você usar uma máquina muito bem Entendeu? É bem bacana Esses Negócios de máquina Spawner Tudo junto Os spawners você ganha na K-Rank Up Entendeu? Cada vez que você dá rank up Você ganha Um spawner, né? A K Que daí com a K Você abre na caixa E você tem a chance de ganhar um spawner Entendeu? Então assim vai Caraca Da hora, mano Esse servidor bem bacana E lembrando, galera Nesse exato momento que o vídeo tá saindo Eu já tô aqui no servidor, né? Você pode acabar de ver o vídeo aqui Que eu vou ficar um tempinho lá jogando Eu entro até mais vezes aqui Pra tirar a print com vocês Geral aí E lembrando que sábado Aqui nesse servidor Dia 20 vai ter evento Então não percam E o vídeo foi esse, galera Muito obrigado, né? Você que assistiu o vídeo até aqui, né? É... Tomara que você tenha achado As K's aí no... No vídeo, né? Ter ganhado E lembrando Se você tem algum servidor Que quer que eu divulgue aí Manda no meu e-mail Eu vou tá conversando com você Trocando uma ideia E se for possível Eu entro no seu servidor Divulgo Tudo certinho, ok? Muito obrigado Você que eu pôr o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau!